Rapaziada, velho, eu e a Natália a gente tava preparando pra sair, tá ligado? Pra ir lá na casa do Enaldo agora, vai ter um churrasco lá e tudo mais. Só que mano, olha isso, olha a chuva que tá fazendo. Não sei se você tá fazendo ter noção da chuva que tá tendo aqui agora. Mano, tá tudo encharcado. Olha, é a primeira vez que eu tô vendo uma chuva na casa não. Caraca, amor, tá enchendo de água ali, mano, olha isso. Cara, tá enchendo muito de água ali. Calma, amor, vou te ajudar aí. A Natália tá me chamando porque os cachorros querendo ou não tão assustados, né? Rapaziada, o pior é que a gente tem que sair, tá ligado? A gente tá atrasado pro negócio. Olha isso, mano, tá muito forte. Olha o tanto de água que tá caindo daqui, mano. Você tá doido. Sério, eu quero ver lá na frente como que tá pra ver se tá desse jeito assim também lá na praça, tá ligado? Eu inclusive comecei até a suar, mano. Tá nem frio, tá calor porque a gente tá mexendo pra um lado e pro outro. Caraca, olha isso, daqui não dá pra ver muita coisa. Mas tá chovendo forte, tá? Tá chovendo muito forte. Tomara que não tenha nenhuma rua que encha da água, né? Pra gente poder sair pra casa do Enaldo pelo menos. Tem uma chance da gente ficar um tempo preso lá na casa do Enaldo sem conseguir sair por conta dessa chuva. Mas tomara que isso não aconteça, né? Porque, tipo assim, meio que eu já tô preso aqui na casa nova. Porque eu tenho que esperar essa chuva diminuir um pouco pra gente poder sair do carro. Pra ficar mais seguro, né? Caraca, a piscina tá enchendo mais, mano. Olha isso, a piscina tá enchendo cada vez mais. Eu não sei se estão conseguindo ver como que ali já tá lotado de água, mano. Sério, tomara que essa água não transborde mais porque já tá transbordada, né? Mas, meu Deus, que chuva forte. Vamos esperar diminuir um pouco, vamos ver o que a gente faz. Os cachorros agora, a gente já deu uma calmada nele e temos um petisco também. E vamos esperá-lo. Tomara que essa chuva diminua. Do nosso quarto dá pra ver melhor. Vamos tá a praça. E olha, mano, tá realmente muito forte a chuva, tá? Não dá pra ver nada. Tem umas montanhas ali no fundo, mas não dá pra ver essas montanhas. A lagoa, mano. Não dá pra ver a lagoa ali. Caraca, olha o piso da nossa varanda. Tá literalmente alagado. Olha isso. Mano do céu. E ó, que eu tava tomando banho. E essa janela tava aberta. Olha isso. Olha o tanto que... Eu não sei se vocês vão conseguir comparar. Aqui tá tudo molhado. Tudo, tudo molhado. Por causa da chuva, né? Chuveu, molhou todo o chão, eu fechei a janela. E aí a gente já foi descendo pra ver se tinha alguma janela na casa aberta. E aí depois disso a gente já foi correndo pra ver se tinha alguma outra janela na casa aberta. Ou sei lá, se tava entrando água pra algum outro lugar. Mas mano, tá dando muito relâmpago, vocês não tem noção. A gente tem que sair agora, mas a gente tem que esperar a chuva acabar. Ou seja, estamos presos aqui dentro. Olha isso. Vocês viram relâmpago? O que a gente vai fazer? Vocês não tem noção da chuva que a gente tá pegando, mano. Tivemos que sair. Olha isso. Tá muito forte. Olha como tá forte essa chuva. Mandando pra ver alguma coisa? Tá meio difícil. Meu Deus! Sério, tá muito forte. Mano, vocês não tem noção dos raios que tão dando, velho. Vocês não tem noção. Raio e outra. Tá um trânsito. Porque a gente tá sabendo que teve alguma coisa na estrada, tá ligado? E aí pode ser uma árvore que caiu, alguma coisa. Eu sei que tá um trânsito gigantesco. Gigantesco. Mas nada, temos que ir, amor? É, não tem jeito. Meu Deus do céu, meu bem. É, não tem opção. Agora é isso, né? Gente, olha a situação do ônibus, mano. Tanto de árvore que tá saindo, que ele tá jogando pros lados, velho. Meu Deus, é que vai virar. Caramba. Vambora, vambora. Também temos que ir. Meu Deus do céu. Agora melhorou. Agora melhorou? Tá. Agora, você sabe que a gente tá literalmente na estrada, né? Sim. A gente tem que tomar muito cuidado. Rapaziada, olha o acidente que aconteceu. Meu carro furou pneu. Não subiu esse morro por causa da chuva. E vamos ter que abandonar ele aqui e ir pra Cais Renautas sem ele. Amanhã, vamos buscar esse carro. Não tô nem acreditando que isso tá acontecendo, mano. Olha a Natália ali. A Natália ali cobrindo a cabeça. Aqui tiveram outros acidentes. Mano, essa chuva tá bizarra. Vocês não tem noção. Rapaziada, chegamos aqui em casa agora. Mano, vocês estão conseguindo ver essa neblina que tá fazendo aqui? Olha isso, mano. Parece uma fumaça, né? Parece que tá em algum lugar, tem algum tipo de fogueira. Mas não. Isso é neblina, mano. Vocês não tem noção de como foi pra tirar aquele carro de lá. Enfim, amanhã eu volto com vocês. Rapaziada, bom dia. Ontem foi uma loucura, tá? Foi uma loucura. Eu nem consegui gravar dia aí pra vocês. Tive que pegar outro carro emprestado com meu pai. Porque aquele, mano, simplesmente estragou, tá ligado? Estragou não, né? Eu não sei se eu mostrei direito pra vocês. Mas ele, simplesmente, eu comecei a subir um morro com ele. E ele começou a patinar. A roda dele começou a girar e não sair do lugar. E aí tinha carro atrás também. E aí o carro da moça que tava atrás começou a patinar também. E aí a gente começou a ficar sem saber o que fazer. O meu carro começou a voltar sem freado. Começou a voltar pra trás. Mano, vocês não tem noção da loucura. Rapaziada, estou aqui em outro dia. Que loucura que foi aquele dia, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o carro. Aquele carro branco que tava, né? Que infelizmente aconteceu aquilo comigo. Vou mostrar como que ele tá agora pra vocês verem. Mas antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Filhos, vem. Vem mostrar com o papai. Vem, Ted. Vem, Mike. Vem. Isso, filhos. Vem. Vem cá que a gente vai mostrar pra galera o que a gente plantou. Mano, pra quem não sabe, aqui em casa tem uma área aqui atrás, né? Tem até umas árvores que dão algumas frutas e tudo mais. E aí a gente plantou isso aqui. Mano, eu duvido que vocês sabem qual planta que é essa. Quem souber, comenta aí, mano. Quero ver agora o conhecimento de vocês em relação à natureza. Mas é uma planta muito legal. E não só muito legal, como muito gostosa, né? Porque, sei lá, é uma planta que dá fruta. Já dei uma dica aí pra vocês tentarem acertar, tá ligado? A piscina, ela tá com produto. Mano, a gente não pode entrar nela até uns dois dias pra frente, tá ligado? Eles jogaram o produto e pediram pra ninguém entrar, né? Então, só segunda-feira que a gente vai poder entrar agora. Esse é o carro que vocês viram lá. Ficou preso, né? Essa roda, mano, ela tava toda estourada. Agora já tá nova, tá ligado? Sim, ela tinha furado o pneu. Porque meio que, assim, explicando pra vocês, foi uma confusão, mano. Ali era um morro que, quando chove, fica muito molhado. Eu fui subir. Tinha até óleo na pista e nenhum carro estava subindo. Quando eu fui subir, o carro não subiu. Começou a derrapar, começou a virar de lado. E aí, simplesmente, meio que caiu dentro de um buraco. E aí, a roda de cima subiu no meio fio. Estourou a roda, tá ligado? A roda não, né? O pneu. E aí, mano? Eu tive que largar o carro lá e ir pra festa do Enaldo a pé. Eu já tava perto, tá ligado? Na verdade, eu já tava dentro do condomínio do Enaldo. Então, eu só fui pra festa depois. Mas, enfim, já tô em casa. Não vou ficar lembrando disso. E olha o que temos agora. Internet. Isso é muito bom, porque... A gente tava tendo que usar a nossa internet de celular pra mandar vídeo, tá ligado? Pra fazer qualquer coisa. Agora temos internet. Inclusive, tô querendo fazer uma festinha aqui em casa. E chamar a galera. Chamar o Enaldo, chamar o Marcelinho, chamar o Vini, chamar todo mundo. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Faço essa festa? Mostro pra vocês aqui no canal ou não? Mano, inclusive, eu tava lembrando aqui. Voltando a falar do carro. Eu tava lembrando de um dia que, se não me engano, eu tinha batido o carro também, velho. E eu bati, mano. Bati assim no meio fio. Bati no negócio que tava ali em cima. Do passeio. Ainda bem que foi num lugar vazio. E acabou com o meu carro. Eu tô agora preso aqui. Pelo menos eu tô perto da Elo House. Tô perto aqui da mansão Elo. Mas, mano, bati o carro, velho. Olha o que que aconteceu com o meu carro. Mano, e eu acho que bateu aqui, ó. Embaixo, quebrou aqui, tá vendo? Quebrou, raspou aqui, raspou aqui. E acabou com a minha roda, mano. Eu acho que acabou com a roda lá dentro também, ó. Não foi só o pneu que estourou e regaçou o pneu. Foi a roda também, olha isso. Caraca, mano. Um prejuízo aí que foi totalmente sem necessidade, né? O jeito é esperar agora meu pai chegar e vamos ver o que vai acontecer. Pois é. Foi complicado. Foi complicado. Isso porque teve um dia que eu fingi pro Renato que eu quebrei o carro dele também. E ele ficou desesperado. E olha que nem tinha quebrado de verdade. É porque o que aconteceu? Eu tava brincando ali com o Vini de jogar bola, né? O Vini tem um canal de futebol, aí eu jogo bola com ele de vez em quando. E aí eu tava brincando perto do seu carro. E eu acabei acertando ele. Ah, velho, pelo amor de Deus. Mas tem PPF isso, tá de boa. A bolinha, a bola, a bola não vai amassar o carro. Tem PPF no carro todo. Eu gastei 20 mil no PPF pra poder plotar o carro todo. PPF é aquela película que tem por fora, pra não arranhar. Isso, pra latar a linha toda. Entendi. E no vidro tem PPF? Não, no vidro não precisa de PPF, né? Pois é. Porque... Olha o que eu acabei fazendo no seu carro, sem querer. Não, 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 não. Não, não, isso é meu carro, não, velho. No seu Corvette. Tá aí, ó. Tá doido, isso aqui não é meu carro, não, velho. É lógico, a garagem aí, ó. Sua, seu estacionamento. Não, mano, mas você destruiu o vidro do meu carro inteiro, velho. Foi sem querer, Naldo. Você tá doido, mano? Não, mas eu tava jogando bola, ó. Você deixou ele no meio do caminho. Mas na garagem da minha casa. Mas tudo bem, mas você sabe que a gente usa a garagem jogada pra jogar bola. Mano, você não tem noção, velho. Eu tô pagando o carro ainda, velho. Tá, tá, mas foi o Vini também. Ele que jogou a bola. Ele chutou a bola. Já fez isso aí, tá? Foi. Não foi, não. Ainda chutou forte e depois ainda arrancou o Cacuzinho. Desembolsar, tá? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar agora. Assume não aí, ó. Mas aqui, vamos falar o seguinte. Você pagou 2 milhões do carro. Não custa você pagar 100 mil a mais pra arrumar o vidro. Eu tô pagando o carro ainda, Breno. Não tinha 2 milhões. Eu passei lente 35 vezes. Que isso, Naldo? A gente entrou e conferiu. Dá pra enxergar, mano. Dá. Dá pra andar. Se você chegar assim pro lado, você consegue enxergar. Dá pra enxergar. Não consegue. Também tem a mão ali dentro. Ficar o carro. Não consegue. Não consegue. Você usa mais evoque, Naldo. É verdade. Agora a gente vai se arrumar porque a gente tá indo pro aniversário da Lívia. Sim, ela vai fazer o aniversário em um sítio. Vai ser muito gostoso. Muito legal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo lá na aniversário da Lívia e poste aqui pra vocês, deixa muito like e comenta aí embaixo, tá? Lá vai ter a Lívia. Vai ter muitos amiguinhos da Lívia. Então, pode ser que eu grave um vídeo e mostre aqui pra vocês. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.